Muita coisa que foi feita. Corri-se-me se eu estiver enganado, mas acho que estou certo. Acho que estou certo. Corri-se-me se eu estiver enganado. Corri-se-me se eu estiver enganado. Corri-se-me. 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 É isso um exemplo de uma rua que nunca foi construída. Mas será um dia...será...temos esperanças disso nós tomarenses... Então o que eu quero fazer aqui... Deve ser obras...deve ser fibra se calhar... Não? Embora eu veja aqui uma tampa dos smas... Hum... Hum... E estamos a chegar ao final da gravação... Espero que tenham gostado... E até a mão próxima... Tenham um bom ano... Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.